Olá pessoal, beleza? Sejam bem-vindos novamente aqui no canal. Hoje quero mostrar pra você como que faz pra você usar o ajustes automático de áudio ali no Filmora, tá? Ou também é chamado de áudio ducking, tá? Tá lá no Filmora como esse nome. Então vou mostrar pra você como que você utiliza isso, mas resumidamente, quando tem um barulho de fundo que você quer atirar, quer que a sua voz se prevaleça, ou até mesmo quando está tocando uma música e você está falando por cima, você quer que a sua voz prevaleça mais ou menos, mais do que o som no caso quer que ele abaixe o volume automaticamente, tá? Então, bom, vamos pra tela que eu vou mostrar pra você que é bem melhor, muito mais fácil pra você entender, né? Olha só, antes de ir pra tela então, se você ainda não é inscrito, se inscreve e clica aqui no botãozinho vermelho logo abaixo e se inscrever, tá? E logo do lado do botãozinho vermelho e se inscrever também agora tem uma opção Seja Membro. Então se você tiver interesse, clica lá pra você ver quais são as vantagens e benefícios que você pode ter sendo um membro do canal, tá bom? Vamos lá então pra tela agora. Ah, não posso esquecer de te avisar, porque isso que é legal Na descrição do vídeo tem um vídeo, um e-book gratuito, pessoal Um e-book grátis pra ti, tá lá te esperando, só tu ir lá e baixar Sobre vídeo marketing, se tu gosta de trabalhar nessa área de vídeo, então é pra ti Vai lá, agora vamos pra tela Olá pessoal, o Osmar Cola agora aqui, eu quero mostrar aqui, deixar uma dica pra vocês Então como utilizar o Dukin, tá? Que é a regulagem de som automática aí, né? Então vamos lá, vou mostrar aqui pra vocês, eu coloquei aqui um vídeozinho meu aqui E um som logo abaixo O que acontece? Se eu deixar normal assim, ó O som, ele vai ficar alto E vai prevalecer mais do que a minha voz, vamos ver Bom, pode ver que o som ficou muito mais alto do que a voz, né? E assim, acaba que você não consegue entender muito bem o que a pessoa está falando Então o que nós vamos fazer pra resolver isso? Vamos aqui, ó, dar dois cliques no nosso vídeo Vamos vir em áudio Em áudio você vai encontrar essa opção aqui, ó Reduzir ruído Opa, reduzir, desculpe, é essa aqui, ó Dukin Tá? Você estava falando do Dukin, né? Que é reduzir o volume dos outros clipes, tá? Então simplesmente você vai fazer o quê? Vai clicar aqui, ó E pode ver que já abaixou o som Ele já reduziu o som Então agora, olha só, o que vai acontecer aqui, ó O que ele vai fazer, ó? Opa, tudo bem? Se você chegou aqui na área de membros É porque você está Percebeu aí, pessoal? Ele já abaixou o som automaticamente Que isso encaixou bem legal Fez como se fosse uma mixagem Pra tua voz prevalecer E o som das batidas ficar em segundo lugar Bem mais baixo do que tua voz Assim, com isso você vai entender muito bem O que está sendo falado, né? Então esse é o Dukin aqui Funciona isso aí Pra reduzir a segunda voz A segunda batida Da sua trilha sonora Que você colocou e acionou logo abaixo Beleza, pessoal? Bom, lembrando que eu vou deixar aqui O link também Do grupo do WhatsApp Pra quem não está ainda participando aí, né? E na descrição do vídeo Tem aqui na descrição E na descrição aqui Nós vamos colocar também O link do vídeo marketing, tá? É um ebook gratuito Que você pode baixar agora mesmo Beleza? Muito bem, então, pessoal Espero que você tenha entendido Que você tenha gostado E que isso seja útil Pra você Que você, quando for criar aí Seus vídeos E fazer suas edições Utilize essa ferramenta, tá bom? Então, reforçando Lá na descrição do vídeo Tem um ebook gratuito Pra ti Vídeo marketing Só tu ir lá e baixar gratuitamente, tá bom? E dá uma passadinha aí Na opção de seja membro Veja os benefícios Quem sabe se encaixa aí E você tem interesse, tá bom? Então até o próximo vídeo Tchau, tchau! Tchau, tchau!